Oi pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite! Hoje eu vim aqui, gente, ensinar pra vocês a fazer um poderoso aqui, ó, enraizador pra suas orquídeas suculentas, pra tudo quanto é tipo de planta que vocês tiverem aí, ó. Vou ensinar pra vocês o passo a passo desse enraizador poderoso. Então, vamos lá pro... Então, gente, aqui, ó, como vocês podem ver, eu tô usando o arroz, a água do arroz, eu deixei dois dias essa água de molho no arroz, e a lentilha, gente. E aqui eu tô fervendo uma água, porque eu vou usar junto com a casca de banana que eu deixei secando há quase um mês aqui no sol, olha essas cascas de banana que tá aqui no balde com água. Deixa eu ligar aqui, ó, pra vocês verem. A casca de banana tá preta porque eu deixei no sol. Agora ela tá de molho nessa água, eu vou colocar essa água fervida, eu vou esperar ferver, pra ela soltar as propriedades da casca. Então, gente, a água de arroz e o arroz, eles servem como aminoácido e vitamina E, e ajuda na interação das raízes. Vai ajudar as raízes a ficarem mais fortes, mais resistentes, e vai ajudar a soltar mais raízes também. A lentilha. A lentilha faz crescer a raiz bem rápido, e é um enraizador natural, né? Muita gente usa lentilha pra enraizar, principalmente orquídea. E a casca da banana é fonte de potássio para enriquecer o solo, e ela também é fertilizante. Então, é, eu vou usar esses daí nas minhas plantas, ali nas minhas orquídeas e nas minhas suculentas. Eu vou bater isso aqui agora, e já volto com vocês aqui. Vou colocar pra bater. Tudo junto, esses três. E a casca de banana, eu vou deixar de molho na água fervendo, mas depois eu vou colocar esse daqui tudo junto. Prontinho, gente. Já bati aqui, ó, tudo. Aqui, ó, a lentilha. Aqui, eu vou fazer um suco de maracujá depois pra me tomar lentilha. Vou aproveitar já aqui. Tá sujo, né, liquidificador? Gente, é importante deixar o arroz de molho uns dois dias. Eu deixei ele aqui dentro, ó, com água, porque pra ele ficar facinho de bater, gente. Porque senão acaba estragando até o liquidificador, né? Porque o arroz é duro. Se não for um liquidificador, bom, né? Aqui, ó. Agora eu vou virar toda essa água aqui junto com a casca, gente. Vai ser uma mistureba louca. Vou virar aqui e já mostro pra vocês. Aqui, ó, gente. Vai virar tudo. Não precisa, é... Não precisa sim, gente. Nossa, eu tava até esquecendo. Precisa passar. Não, não vai passar, porque eu ia borrifar, mas não vou borrifar, não. Vou colocar tudo junto aqui, porque aí depois é... Eu vou usar tudo junto. Aqui, ó. Olha. Agora eu vou pegar essa água fervida aqui, tá? Vou jogar aqui dentro. Meus poucos aqui. Ó. Vou colocar mais, ó. Esse daí tudo que ficou as lentilhinhas vai ajudar a enraizar. Vou aproveitar tudo isso aqui, gente. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Aproveitar tudo. Aí, ó. Agora tá bem limpo. Agora eu vou lavar isso aqui pra não bater o maracujá. Vou fazer o meu suco. Olha, gente. Agora eu vou deixar ele fora de um dia pro outro. E amanhã eu mostro pra vocês como que eu vou colocar nas plantas, tá bom? Agora eu vou... Pessoal, bom dia. Hoje já é outro dia aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora. É... Como que eu passo nas plantas o meu adubo orgânico, caseiro. Vou mostrar tudinho pra vocês. Fica aí no vídeo. Aqui, ó, pessoal. Tá o meu adubo orgânico. Vou dar uma misturada. E agora eu vou passar ele, gente. Porque eu não ia passar. Mas eu vou passar com o borrifador. Que é mais fácil. E depois o pozinho. Eu coloco, enterro ele na terra. Onde eu for. Nas plantas de vaso. É que daí algumas... É... Eu vou espirrar nas minhas orquídeas que estão nas árvores também. Daí é... Com o borrifador. Não dá, né? Daí tem que ser só o líquido. Eu vou passar aqui nesse outro balde. E já volto com vocês. Pessoal, aqui, ó. Agora eu deixei o restinho escorrendo aqui no balde. E aqui já tá, ó. Passei nessa peneirona minha grandona. Essa peneira de... Chacoalha feijão. Ainda foi. Cai uma sujeirinha ou outra. Agora eu vou colocar aqui dentro. Prontinho, pessoal. Já tá aqui dentro, ó. Coloquei. Passei pelo funil ali, ó. Quem não tiver funil é só fazer de garrafa pet. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu vou colocar... É... Nas orquídeas aqui. Das árvores. Aqui, ó, gente. Esse negócio tá meio ruim. Colocar bem na raiz, gente, ó. Bem na raiz. Tenta não colocar nas folhas. Colocar nas raízes. Ó. Por isso que eu tenho que fazer bastante, porque eu tenho muita orquídea. Bem nas raízes, ó. Aqui também tem. Esse aqui é muito bom, gente. É poderoso esse adubo aqui. Vou colocar desse lado aqui também, ó. Bem nas raízes. Aqui. Onde eu coloquei recente. Agora pra quem acabou de plantar também. Orquí. Olha. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Pessoal, prontinho. Agora eu vou pegar esses daqui. E vou fazer assim, ó. Vou pegar aqui nessa casca aqui. Que já tá com... É... Um pouco de lentilha. Né? Um pouco de farinha de arroz. É, farinha de arroz. E daí eu vou enterrar aqui nos vasos. Onde tem as suculentas. Né? Ó. Aqui, ó. Vou enterrar nesse daqui. Vamos supor que tá a minha medinila baby aqui. Aqui eu já joguei casca de ovo. Também é bom enterrar. E faço assim, ó. No canto. E... Porque daí ela vai soltar todas as proteínas dela aqui da casca. Da planta aí, ó. Enterro. Que isso aqui, nossa, é um fertilizante poderoso. E além do mais, a lentilha ajuda a enraizar as plantas. O arroz também. Né? A farinha de arroz. E é isso aqui, ó. Coloquei casca de ovo. Eu tenho que enterrar esses aqui. Enterrar tudo. Olha aqui pra vocês verem como que é. Olha. Aqui tá até tombando. De tão grande que tá. Minhas plantinhas. E é isso, pessoal. Hoje foi o vídeo de hoje. Ensinando a fazer esse poderoso adubo orgânico, né? Para as plantas. Quer dizer, é fertilizante. É enraizador. Né? Ajuda no solo da terra. E ajuda nas raízes também. E ali tá o Joaquim sondando os pintinhos. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Compartilhem esse vídeo. E até o próximo vídeo. Se assim o nosso bom Deus permitir. Tchau!